Minha massiva Minha talibãn Fala ai, Theirrrtumpurrac душi Ó, ei, nego, uns pensando aqui Eu não sabia o que gravar Hoje falei com o Felps Olha o felps estava aparecendo ai do lado com essa carinha de paboian Ai ele falou, Caraptou que um jogo chua pra eu você gravar Ratão, acho que é o teu estilo Ai ele foi e me mandou esse link ai nego, tá aqui na descrição se você quiser jogar eu não sei que diabo esse daqui Porque ele falou que é um simulador de porra de gasolina, nego. What? Só que... Um simulador de porra de gasolina. Eu falei, eu vou gravar esta porra. Vamos lá. Eu não joguei. Ele falou pra não jogar porque senão ia perder a graça. Ou seja, aqui é... Ei, barulheira da porra, hein? Puta que pariu. Eu não sei o que fazer. Será que vai entrar algum carro aqui, nego? Ah, mas tinha uma instrução aqui que eu não sabia o que era. Deixa eu ver aqui. Ah, meu... Caralho, velho. Porra, eu estou atirando ali fora. Corre, negada! Meu Deus! Porra, rapaz. Relaxa aí, nego. Vou abastecer, vou abastecer. Abastecendo. Sobe aqui. Caralho, tinha necessidade de fazer isso, porra! Eita, porra! Calma aí, negada. Jopes, ei! Mas... Calma aí. O jogo bugado do caralho. Calma aí, não. Tem que fazer a missão de abastecer os carros, nego. Abastecendo, vai. Isso, já fui embora, já está abastecido. Os filhinhos da puta nem paga. Calma aí, vinte segundos, vinte segundos para abastecer. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou dar uma... Vou dar uma... Caralho! Calma aí, porra! Caralho! Cadê a porra do buraco para abastecer essa caceta aqui? Oh, bosta! Oh, bosta! É só mijar aqui, show! Mija no carrinho. Ele vai embora? Ele vai embora, oh! Calma aí, foi mal. Calma aí, cadê o... Aqui o frisket, oh! Uuuuh! Ah, mas aqui eu só estou abastecendo, só a linha. Puta merda, não deu para encher o tanque. Não deu para encher o tanque, filha da puta, foi com a porra! Viado, corre! Quando ele, quando dá um segundo tira. Quando dá um segundo tira que ele fica cheio de negocinho. Vai! Vai embora, sai, sai! Olha só a merda aqui, podendo explodir a porra do posto, caralho. Calma aí, cadê do mundão! Eita! Explodiu o posto de gasolina, véi! Ei, ei, ei! Calma aí, um de cada vez, porra! Três! Dois! Um! Uuuuh! O carro foi embora, o carro foi embora! É isso aí, nego! Porra, eu estou com caralho, Felps! Na moral, tu me fudeu! Como é que tu pede para eu jogar o caralho do jogo desse tanque, mano? Jogo zoeiro da porra! O que o fritista do posto faz? Eu não sei. Filha da puta! Porra! Caralho! Porra, o carro foi embora! Nego, calma! Olha só de a porra do carro foi parar! A na moral, que chupo, que chupo esquisito, mano! Tá ficando de tarde já, tá ficando de tarde, mano! Tá ficando de tarde! 6, 7, 5, com a caminheta, o meu negócio tá encher sempre cinhado! O meu negócio tá encher sempre cinhado! Sempre cinhado, sempre cinhado, sempre cinhado! Isso, porra! O carro chega! É blindão, né? Blindão! Tem que ser blindão! Porra, se não dá, se não dá, se não dá pra ser dois impostos, não! Tô tendo prejuízo já! Pô, os carros cheios de negocinho aqui, né? Os carros já vêm... Os carros vêm que nem dominou! Os carros cheios de negocinho, cadê o biloto do carro? Não tem biloto do carro, cadê a porra? Tá vazando... Tá vazando... Ô, porra! Deixa a porra dar lixo! Caraca, cara! Ó, lá vi um carro, lá vi um carro, viado! Lá vi um carro! Isso, estacionou! Estacionou quanto, chefe? Acabou? Acabou, nego! Ganhei só duzentos e quarenta anos, vou jogar de novo, vou jogar de novo essa porra aqui! Qual foi, rapa? Vamo lá, botando a mangueirinha, isso aí, galera! É posto Ipiranga, posto Ipiranga do ratão! Lá no posto Ipiranga! Calma aí, meu chefe, calma aí, meu chefe! Calma aí, tô com só um! Isso aí, isso aí! Só um só! Muito obrigado, muito obrigado por levar pro caralho da minha mangueira, porra! Vamo lá, meu chefe, vamo lá, vamo lá, botando aqui! Porra, na moral, mano! Na moral, ainda teve uns inscritos falando pra mim jogar esse jogo aqui! Ah, eu fui de boa, pensando que eu não jogo porra viril! Simulador de gosto porra de gasolina! Mas não! Não é não! Isso aqui é folheiros dos inscritos! Os borracinhos tão cheio de negocio querendo jogar essas borras daqui! Ai, tá vazando, tá vazando! Mas que merda é essa, velho? Que que tava vazando ali que eu não sei o que... Ó, tá amigando... Ah, vai! Todo mundo tomara porra! Também vou te colachar essa caralho aqui, ó! Eu tô muito cheio de negocio, eu vou tomar um banho de mar! Vou tomar um banho de mar, rapaz! Tá pensando o quê? Eu tô de saco cheio de tomar um banho de mar aqui, ó! Caguei pra aquele posto ali, ó! Tomara 20 segundos! Amanhã, amanhã! Tá tudo show aí! Tá tudo show, meu chefe! Tá tudo show! Devolve aqui! Devolve aqui! Devolve! Como é que... Porra, aí tu tá querendo foder meu batalhão, caralho! Qual que é? Quer foder meu batalhão? Quer foder o meu comando, bó? É duas horas... Pega, caralho! Olha só a merda! Olha só a merda! Sai da porra do jogo! Ai, começou tudo de novo, gente! Começou tudo de novo! Ah! 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 Puta velha do cu! Calma aí! Não, vambora! Agora, concentração! Quando eu passar por essa posta, eu vou ser o cara do posto Ipiranga! Posto do ratão RBR, nego! Isso aí! É o posto do ratão! Ah! Porra, meu querido! Isso aí! Honrando aqui! Isso! Bonito! 5 segundos! 5 segundos! 4, 3, 2, 1! Bonito! Mete o pé! Mete o pé! Chulé! Chegando mais carro aí! Tô ligado em você! Isso aqui é ponto de taxista! Taxista é raça ruim, rapá! Taxista é raça ruim pra caralho! Puta que pariu! Os taxistas como é que chega? Ele chega já querendo um cafézinho de posto! Só pra ser na moral! Aqui tem um cortezinho que é mais um cafézinho! Ó os taxistas tocando terror aqui, ó! Porra! Tô no prejuízo aqui, nego! Sai daqui! Sai! Sai! Porra! Na moral! Na moral! Chegou um carro aqui! Chegou viril! Chegou viril! Vambora! É 5%, 5%, 5%, 4, 3, 2, 1! Isso! Bonito! Mete o pé! 14 segundos, meu querido! Cadê o segundo OBS? Ei! Devolve a porra da mangueira, filha da puta! Caralho! Na moral! Meus caras tão querendo explodir aqui no posto! Vai acabar explodindo! Vai acabar explodindo meu posto aqui, nego! Porra! Na moral! Tô pagando prestação posto ainda! Tô pagando prestação! Não! Mangueira! Porra! Mangueira! Mangueira! Mangueira, filha da puta! Do caralho! Ai! Na moral! Nos taxistas! Olha só, merda! Nos taxistas! Tá bolado! Olha só, caralho! Veja! Opa, meu querido! Tô querendo... É completa! 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 Por que não completar? Mete o pé! Mete o pé! Chegou aqui uns 10 segundos! Isso aí, meu lindo! Isso aí! Isso aí! Porra! Caralho! Vambora! 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 Pega! Pega! Devolve a porra da mangueira! Na hora que a gente for chegar no posto... Freia a caralho do carro! Hum! É mesmo! Porra, mano! Cacete! Mas que caralho, véi! Cadê a porra da mangueira com o carro? Carro todo amarelo aqui, ó! Ah, vá! É mesmo? Isso! 3, 2, 1... Isso! Bonito! 8 segundos! É 8 segundos que eu roubo! Estão chegando por isso demais os carros! Estão chegando por isso demais! Estão chegando por isso demais! Estão chegando por isso demais! É isso, Fre! Eita porra! Porra, na moral, cara, até eu programava um jogo melhor do que esse daqui! Porque tá fuleiragem! Tá fuleiragem demais! A porra do buraco não entra! É isso que ela disse! Meu Deus! Filho de porra! Filho de porra! Filho de porra! Vambora, vambora, abastece geral! Vambora, vambora, abastece geral! Vambora, vambora, abastece geral! Vambora, 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 abastece geral! Vambora, vambora, abastece geral! Vambora, vambora, abastece geral! Devamos a mangueira, porra! Chega a 700, velho! Chega a 700! Oh, mangueirinha! Vem cá, nega! Para! Para! Meu Deus! Eu tô entrando em pânico! Vai, Ratão! Vai, Ratão! Vai, Ratão! Vai, Ratão! Vai, Ratão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tô tentando que é junto! Tô tentando que é junto! Caralho! Vão conseguir, vão conseguir! Milão! 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 Eita! Eita! Porra, encheu aqui, velho! Encheu! Calma, galera! Calma, calma, calma! 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 Merda! Eu fiz! Merda! Eu fiz, nego! Cadê o jogo? Cheguei no jogo, jogo! Eu fiz! Dinheiro! Bora! Galera! Puta! Nasci! Pra ser! Dono de posto, nego! Ratão nasceu! Meu parceiro! Dono de posto, essa boneca! Fala aí! Dá um papo! Eu tomei um susto no final, mas... Tão chegando junto, ó! É tanto dinheiro que eu não sei nem contar, ó! Olha, meu querido! Olha só! Eu não gostei de jogar essa bosta, não! Mas espero que você tenha gostado da zoeira da edição, ó! Porque os jogos são feitos assim, pra gente zoar! Então, é o seguinte! Se você gostou, deixa seu like favorito! Enquanto esse jogo aqui, deixa... Ó! 10 mil likes, eu faço outro! Igual essa bosta aqui! Que vocês gostam é por causa da zoeira! Eu sei que vocês gostam da zoeira! Tá passando a comida do rato borrachudo aí! Enquanto isso, eu vou... É! Abrir meu posto, nego! Vambora! Vambora, negada! Chegando junto, viril! Cadê o carro que vai entrar aqui, né? Cadê o primeiro carro? Preciso do primeiro carro! Aeee! Ota porra! Cacete! Isso aí, botou no furistete! Botou bonito! Preciso de mais um! Preciso de mais um, negada! Preciso de mais um aqui! Aqui, aqui, ó! Vou pegar na rua! Vou pegar na rua! Foda-se! Isso aí! Parou os carros! Parou os carros! Parou os carros na rua! Eita porra! Vamos pegar a calça! A calça! Vamos pegar a calça! Vamos pegar a calça! Vou pegar mais a gasolina, vou pegar mais a gasolina, ai meu irmão, to metendo o pé uuuuh, chegando junto e eu vou meter o pé fora do Brasil, vamo ver o que que tem aqui nego, olha a parte escondida do jogo, a parte escondida do jogo que ninguém chegou nego, meu deus do céu eu to explorando, eu to explorando a parte do jogo nego, calma ai, calma ai, vamo ver o que que tem aqui, opa, subi na montanha, no posto de gasolina, subi na montanha, eu to metendo o pé daqui, subi na montanha, oh meu deus do céu, olha, to vendo a rodovia dali hein, pronto, virei alpinista, simulador de alpinismo agora, qual foi rapaz, esse jogo é muito aberto cara, esse jogo é sandbox nego, vamo tomar banho de mar, vamo tomar banho pra meu nego, uuuuh, onde é que eu to caindo viado, eita porra, tchau posto, tchau posto, vamo novo, caindo limbo, tá indo lá negar a ratinho chão vídeo